Mas nos dias de hoje, mais ainda. A gente tá voltando o quê? Milênios? É, exatamente. Gente, é surreal, não dá pra gente aceitar nos dias de hoje, pensamentos assim. E uma menina linda, carismática, né? As pessoas apontam, é muito estranho, as pessoas apontam o dedo hoje fácil, né? Se as pessoas apontam o dedo pra Fernanda Gentil, imagina que eu aponto no dedo essas pessoas homofóbicas pra quem tá do lado, pra colegas de trabalho e pessoas da família. Exatamente. Porque leva essa realidade pra sua casa. Ela é famosa, vamos dizer, é uma mulher bonita, branca. A gente sabe que a sociedade tem várias camadas aí de preconceito e ela, sim, enfrenta esse tipo de preconceito também. Agora imagina quem não tem acesso e não tem um privilégio como a Fernanda, né? Que tem voz na sociedade. Ou que não tem a força que ela tem. Exato. Mas eu acredito que agora, ela com o casé, gente, vai ver só. Vai estourar, né? Vai estourar, vai estourar, vai, vai, sabe? Porque ela é talentosa. E o preconceito não pode vencer e não vai vencer, entendeu? Ela é talentosa, ela vai mostrar todo o valor dela ali com o casé. Eu acho que vai ser choro. Mas ela já tá mostrando. Eu não tenho dúvida disso, não. Nas redes sociais. É, é maravilhosa. Ela tem o cara de ser bem-humorada, não tem? Eu queria conhecer ela, porque ela tem cara de ser a experiência pra cima. Você mudou? Na verdade foi assim, ela disse que assistiu a gente. Agradeceu porque a gente foi super carinhoso. Não porque vocês falaram bem de mim, ou falaram mal. Mas a forma carinhosa como vocês se dirigiram a mim. E me abraçaram nesse momento tão difícil. E eu falei, tenha certeza. Eu falei que eu sinto mesmo. Você em breve vai estar colhendo frutos ainda maiores. Você merece isso. E a gente vai estar aqui, ó, aplaudindo. Maravilhosa. E ela merece isso. Porque essa, sim, é um exemplo extremamente positivo do que você tem que fazer. A gente tem que falar. E foi legal ela contar um pouco da história dela dessa forma. Todo mundo que foi já demitido ficou chateado. Falar quem acha legal, desculpa, não é verdade, né? Alguma coisinha a gente sente na hora. Mas ela sentiu que o caminho era esse. E ela falou, puxa, eu devia ter olhado pra minha vida também. Mas é essa hora de eu começar a fazer isso. E pegou limão e fez uma limonada. Fez. Mas ela fala isso. Muitas pessoas não falam nada. Exatamente. Já fizemos um acordo. Já que você tem o WhatsApp dela, Fernanda, nós gays. Eu não tenho WhatsApp. Sempre temos amigos gays solteiros. Se você tiver algum amigo aí perdido, você já aproveita e você manda pra Cátia as candidatas. Eu não tenho WhatsApp. Eu falei em DM. Na verdade, eu fui de fã. Você foi lá e ela respondeu? Que chique. Eu mando pras pessoas assim mesmo. Ai, parabéns. Não sei o quê. Quando mandam pra mim, eu acho tão legal. Eu acho legal. Mandei, deixa eu ver. Mandei uma mensagem esses dias pro Rodrigo Hilbert. Ele respondeu? Ele nem viu a mensagem. Aquele irmão? A gente deve estar fazendo alguma coisa. Ou ficar construindo uma casa, ou fazer uma churrasqueira. Eu quero fazer uma séria com ele. Ele é maravilhoso. Eu adoro o jeito leve dele. Quando junta ele e o irmão dele, você fala assim, cara, essa família deve ser tão engraçada junto, né? Você deve ser engraçado. Faça você mesmo, pra tudo que é lado. Ele faz tudo, né? Ele é demais. É, mas não me respondeu ainda, não. É. Rodrigo Hilbert, a meta. Ele e a Fernanda também. Fernanda Lima tá sumida da televisão, né? É. Os dois, eles fizeram um projeto da TV Paga, acho que não me placou muito, não gerou tanta repercussão. Ah, mas eu gosto mais do jeito dele, sozinho, porque ele faz as coisas dele lá, assim. Não funcionou o casal junto, acho que não deu tanta repercussão quanto os projetos paralelos, mas eu gosto dela também. Eu gosto dela também. Como atriz, ela é ruim, mas como apresentadora, eu acho ela boa. Eu gosto dela. Eu gosto dela.